Um barco com mais de 100 pessoas naufragou em São Gabriel da Cachoeira. Dois passageiros permanecem desaparecidos. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Hoje, por volta das 8h30 da manhã, uma embarcação que saiu do porto de São Gabriel da Cachoeira, com destino a Manaus, naufragou depois de bater em uma pedra. Além da tripulação, 102 passageiros estavam a bordo. Duas pessoas estão desaparecidas. Segundo informações do exército, que trabalhou nas buscas, a visibilidade do comandante foi afetada por conta da seca dos rios. Lanchas, botes e um helicóptero do exército com equipe médica deram auxílio no local. Em nota, a marinha informou que vai abrir um inquérito para investigar as causas do acidente. O proprietário da embarcação prometeu dar suporte aos passageiros que embarcaram com mercadorias. E na tarde de hoje, um incêndio atingiu a sala e um quarto de uma casa no Coroado, zona leste da capital. Parte do telhado também foi destruída. Vários móveis e objetos foram queimados. Vizinhos acionaram os bombeiros que utilizaram 4 mil litros de água para conter as chamas. Não havia ninguém no local. As causas ainda são investigadas. E a polícia prendeu o comandante do tráfico de drogas do bairro Betânia. Felipe Oliveira da Costa, o coreano, de 22 anos, é responsável por vários homicídios na zona sul de Manaus. E foi preso na Operação Jaguar, deflagrada na manhã de hoje. Ele era um dos traficantes mais procurados pela PM. Além de coreano, outras quatro pessoas foram detidas. Quase 30 quilos de drogas, três pistolas, duas balanças de precisão e um colete balístico foram apreendidos durante a ação. A operação iniciou após denúncias de moradores. Eles eram expulsos de suas casas pelos traficantes que usavam a área para vender, usar os entorpecentes e realizar festas. Agora a gente fala de economia porque os supermercados de Manaus ainda estão contratando funcionários para o fim de ano. A movimentação deve aumentar nos próximos dias, por isso os empresários já preparam os estoques de produtos. Por aqui o clima já é natalino. E os produtos que não faltam na mesa do consumidor nesta época do ano já começaram a chegar. Peru e pernil. Tem também o tradicional panetone. Os valores variam de R$ 20 a R$ 30. Neste supermercado, reinaugurado hoje no Vieira Alves, zona centro-sul de Manaus, a expectativa é de que o movimento cresça 30% em relação aos meses anteriores. Uma reforma como a gente fez, que teve bastante mudança, principalmente na loja do Vieira Alves, ela traz para a gente em torno de um aumento nas vendas de 20% a 30%. E agora com o dezembro a gente espera que aumente cada vez mais. Com a nova loja e o movimento, foi preciso aumentar o quadro de funcionários. São 25 novas vagas. E um dos novos empregados é Adalberto. Ele ganhou um presente de Natal antecipado, porque estava sem trabalhar há quase dois anos. Surgiu essa oportunidade aqui no Varejão, que me deu a oportunidade de dar o melhor para a minha família. Já neste outro supermercado, também na zona centro-sul, contratações também vão ser feitas, mas em menor número comparado a 2016. Vai ser um pouco menos que os últimos anos, mas nós já estamos abrindo vagas. E tem uma coisa interessante, que muita gente que é contratada nesse período, acaba ficando um percentual bem alto, acaba ficando empregado depois. Por aqui o movimento ainda é tranquilo e deve começar mesmo em dezembro. Em todo o estado, a Associação Amazonense de Supermercados espera um crescimento de 4%. Pois é, e hoje é dia de promoção nos centros de compras com a Black Friday. Vamos ver como está a movimentação em um shopping da Zona Norte da capital, com o repórter Alisson Mota. Muito boa tarde, Alisson. Boa tarde, Mariana. É dia de promoção e dia de shopping lotado. Começou a Black Friday, tão esperada a data aí, para fazer aquela comprinha por um preço um pouquinho mais acessível, né? Neste shopping aqui na Zona Norte da capital não é diferente. São vários os setores que estão em promoção. Setor de eletrônicos, moda masculina, moda feminina, inclusive o setor de calçados. Olha só, Mariana, aqui nesta loja a movimentação é grande desde o início da manhã, né? Muita gente esperando para entrar na loja. Uma fila se formou aqui fora. A gente vai tentar conversar com alguma cliente aqui para saber se vale a pena toda essa espera, né? Vale a pena esperar esse tempo todo na fila para comprar por um precinho menor? Com certeza. E eu super indico, porque eu estou acostumada a comprar na sapatinha de luto e é sempre certo. Tá certo, obrigado. E olha só, a grande novidade deste shopping aqui da Zona Norte da capital é que eles estenderam o Black Friday, as promoções do Black Friday, por mais um dia. Quem vai dar maiores informações para a gente é o superintendente Cláudio Voso. Superintendente, é um presente para os clientes que vêm até aqui? Boa tarde a todos, né? A edição deste ano do Black Friday, ela vai ter um dia a mais, então ela vai até segunda-feira, dia 27, que é quando o Shopping Summa Uma completa os três anos de aniversário, né? Então a gente, como uma forma de agradar o público, está fazendo o Black Friday sexta, sábado, domingo e segundo. E as vendas, então, nesse período devem aumentar? Então, o Black Friday é uma data que veio para ficar, né? Eu diria que é uma antecipação do Natal, é a época que o pessoal está recebendo o seu décimo terceiro e isso faz com que as pessoas já se planejem antecipadamente para nesse período comprar produtos e presentes com preços mais acessíveis. Perfeito, superintendente, muito obrigado pelas informações. Pois é, Mariana, como o superintendente disse, um dia a mais aí para as pessoas aproveitarem os preços da tão esperada Black Friday. Eu volto com você. Muito obrigada, Alisson. Olha, no próximo bloco, Vigilância investiga casos de raiva humana em Barcelos. E ainda, a crise no transporte coletivo se agrava com o impasse no pagamento do décimo terceiro dos rodoviários. É já, já! Transcrição e Legendas Pedro Negri